Olá pessoal, hoje é dia das mães, feliz idade das mães, Deus abençoe vocês que Deus possa trazer prosperidade e muita paz nesse dia abençoado que vocês continuem em oração pelo povo gaúcho, pelo Rio Grande do Sul que as coisas não melhoraram lá em matéria de Porto Alegre então eu acho que hoje o prefeito de Canoas decretou calamidade decretou para as pessoas saírem de suas casas então a gente hoje vai, o Matheus e o Vanessa que nos estão esperando aqui em Santa Catarina nos convidou para um passeio ali em Balneário Camboriú e a gente vai dar um pulinho lá, entendeu? para poder levar o Pietro, o Luiz, para eles conhecerem a praia, tá bom? eu vou mostrar a estrada e depois vai ter um lindo pôr do sol ali na praia de Balneário Camboriú tá bom? fiquem ligados no vídeo, forte abraço, Deus abençoe vocês e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.